É madrugada e outra vez você perdeu o sono Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos As lutas são demais, no teu rosto vejo lágrimas rolares Mas filho, não desista de lutar Porque eu estou contigo a toda hora Eu sempre te amei E andar sozinho nunca te deixei Nos meus braços eu te carreguei Por isso filho meu, não pare agora As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A sua bênção vai chegar Fui eu quem te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos você vai descansar Te amei E andar sozinho nunca te deixei Nos meus braços eu te carreguei Por isso filho meu, não pare agora As portas vão se abrir A tempestade vai passar A tempestade vai passar A vitória vai surgir A sua bênção vai chegar Fui eu quem te escolhi Fui eu quem te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos você vai descansar As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A sua bênção vai surgir Fui eu quem te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos você vai descansar E nas minhas mãos você vai descansar E nas minhas mãos você vai tá Eu umas minhas mãos você vai descansar Ai as minhas mãos você vai rir E nas minhas mãos você vai descansar Você pode deser간 um certo seu o máximo